O Mi Mix 2S recebeu o Android Pie em outubro, e chegou a hora de refazermos os nossos testes para vermos como ficou o desempenho do flagship da Xiaomi e se a autonomia de bateria foi afetada por esta atualização. Em nosso teste de desempenho realizado anteriormente com o Android Oreo, vimos o Mi Mix 2S ficar abaixo do Mix 2. Será que agora teremos um resultado diferente? Música Para isso refizemos o teste usando os mesmos aplicativos e jogos de antes, e na primeira volta o Mi Mix 2S ficou dois segundos mais rápido com o Android Pie, mas na segunda volta ele ficou um segundo mais lento. De qualquer forma, o aparelho ficou mais ágil com a nova versão do Android, mas ainda foi mais lento em nosso teste de velocidade do que o Mi Mix 2. Se em velocidade tivemos um pequeno ganho, em benchmarks o salto foi muito maior. Tanto no AnTuTu, quanto no GigBench, 3DMark e GFXBench, tivemos um ganho considerável nas pontuações. Música Já ficou claro que o Mi Mix 2S ficou ainda melhor com o Android Pie com relação ao desempenho, mas e a bateria, como ficou? Tiramos o aparelho da tomada no início da manhã e ele foi descarregado depois das 10 da noite. O que vemos é que a autonomia não foi comprometida. O aparelho acaba entregando o mesmo tempo de uso com as mesmas 8 horas de tela ligada. Além disso, a bateria continua precisando de uma hora e meia para ser recarregada, entregando quase metade da carga com apenas 30 minutos na tomada, o que é suficiente para usar o Mi Mix 2S por várias horas. Em reprodução de vídeos tivemos uma pequena queda na autonomia, mas em compensação, agora o Mi Mix 2S consegue gravar vídeos por mais tempo. Em videochamadas no Skype e também em jogos, a bateria rende alguns minutos a menos do que antes, mas a queda é muito pequena e muitos nem devem perceber qualquer diferença na autonomia com o Android Pie. O flagship da Xiaomi já entregava ótimo desempenho em jogos com Android e Oreo, e agora com o Pie nada mudou. Você terá ótima fluidez tanto em jogos mais leves como Subway Surfers, como também em títulos mais pesados como PUBG Mobile. E mesmo que jogue por várias horas, não terá problema de aquecimento com o aparelho, sendo capaz de entregar pouco mais de seis horas de jogatina com uma carga de bateria. O que podemos concluir com a atualização para o Android Pie é que o Mi Mix 2S ficou um pouco mais rápido, ganhando vários pontos nos benchmarks. Ele ainda não ficou mais rápido do que o Mix 2, mas entrega ótimo desempenho e fica par dos demais flagships de 2018. Em bateria tivemos praticamente a mesma autonomia de antes. Em reprodução de vídeos e vídeos chamados no Skype tivemos um rendimento um pouco inferior. No entanto, o Mi Mix 2S consegue gravar vídeos por mais tempo. Em jogos ele continua entregando ótimo desempenho, mas a bateria dura alguns minutos a menos. No geral, o que vemos é que vale a pena atualizar para o Android Pie. Você terá um celular mais rápido sem comprometer a autonomia de bateria. Se você ainda não tem o Mi Mix 2S, aproveite para adquirir o seu na GearBest no link na descrição do vídeo. Confira também a matéria completa no site do TudoCelular. Aqui foi o Francisco Lucena e até a próxima!